Voltamos a falar sobre os casos policiais, 6 horas e 56 minutos, atenção aqui comigo. Militares do batalhão de polícia de rádio-patrulha realizaram a apreensão de drogas e arma de fogo após confronto com suspeito, viu? Esse confronto aconteceu no conjunto Neuzice Barreto, lá em Nossa Senhora do Socorro. E como é que aconteceu isso, Tamiris Franci? Foi o seguinte, um ex-presidiário, ele quem estava aí na movimentação de todo esse tráfico de drogas, com o uso de arma de fogo, esse ex-presidiário, durante a abordagem policial, ainda tentou entrar em confronto com a polícia e os policiais patrulhavam pelas ruas do conjunto habitacional quando visualizaram dois homens circulando em uma motocicleta. E aí os policiais perceberam uma atitude suspeita desses homens que estavam circulando sobre uma motocicleta. Ao perceberem que seriam abordados pela polícia, os suspeitos fizeram o quê? Desembarcaram da motocicleta e correram em direções diferentes. Um deles efetuou disparos de revólver contra a equipe policial e tentou fugir. E essa fuga foi tremenda, pulou até muros de algumas casas, a população ficou ali assustada, esses homens correndo, pulando e descendo o muro, foi uma confusão. E após os tiros do infrator, os militares reagiram e conseguiram prendê-lo. No momento da prisão, foram apreendidos aí na tela do Balanço Geral, o revólver calibre .32 e porções de drogas entre maconha e cocaína. Você vê ali também uma balança de precisão. Em seguida, os policiais prestaram socorro ao detido, encaminhou o suspeito ao Hospital Governador João Alves Filho, conhecido como Hospital de Urgências de Sergipe, e posteriormente conduziram o caso à delegacia plantonista. É a polícia militar trabalhando firme na apreensão de drogas e também na apreensão de arma de fogo. E a polícia já sabe, né? Quando alguém fica nervoso com a presença policial, começa a se tremer, aí deixa a motocicleta pelo meio do caminho, sai pulando e descendo o muro na casa dos outros, aí tem coisa errada. E coisa errada a gente visualiza de longe, né? A polícia sente o cheiro de coisa errada. E aí foi certeira a abordagem da polícia. No momento da fuga, ainda que os fujões tentaram ali se esconder, subindo o muro, descendo o muro, a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos. Lembrando que aqui no Balanço Geral você pode também participar, trazer sua cobrança, trazer sua denúncia, trazer o seu questionamento aqui para o Balanço Geral, que nós vamos apurar e nós vamos cobrar das autoridades uma posição. Nós vamos cobrar mais segurança, nós vamos cobrar infraestrutura nas nossas estradas, seja na capital ou no interior. Nós vamos cobrar o fornecimento de água regular, porque ainda hoje em nosso Sergipe, diversas comunidades sofrem com o fornecimento de água irregular ou fornecimento de água que não existe.